E aí as palavras do Chico então, né, definindo muito bem a importância desse jogo aqui da superação, né, a gente sabe, como já foi frisado várias vezes, dos desfalques que tem, quero aproveitar e mandar um grande forte abraço ao Risse, né, que também se recupera, acabou fraturando a mão no último jogo da equipe do Guarani em São Domingos, quando a equipe entra em torno independente, melhoras pra você menino, e que no próximo domingo já esteja apto. A gente percebe aqui na equipe do Cometa de Itapirante, né, uma mescla de juventude e uma experiência, Alvaro. Preciso dos fotográficos feitos pelo site da Pperi, o pperi.com.br. O Cometa volta com a volta aí do Eli Carlos, que é o titular na lateral esquerda do Leão da Montanha, conversando muito com seus companheiros ali, Eli Carlos, com toda a sua experiência. É um clube que aqui, com certeza, dá certo, né, mas pra aí a juventude com a experiência, né, faz com que a experiência faz com que a juventude jogue por eles também, né, mas traçando as condenadas dentro de campo. Arbitragem, ajustando os últimos detalhes por ali, os dois capitães das equipes, o jogador camisa número 4, Vitor, da equipe do Cometa, capitão da equipe da casa, e o Marcelo, camisa 8, capitão da equipe do Guarani, Já dá aquela injeção, vai dar um ponto a pé inicial pra ali, autorização pro ponto a pé inicial, trilha o apito, está ruim no pacor do Jinguins. Dois tarde da Montanha, em Itapiranda, Cometa e Guarani. Desce por ali a equipe do Guarani de Jinguins, foi apropelada por ali o jogador que é Diego, na bola, parça, e entrou por ali com um bicicleta por ali, o jogador que é Julinho. Julinho, pesa por tesão, foi desabar os grandes alunos da equipe do Cometa, já na Grandiária. Tem cruzamento defensivo da equipe do Guarani, matando, cruzamento para a Grandiária, sai da merda o Veloso, dá um tapinha nela e joga pra escanteio, primeiro escanteio do jogo, aos 3 minutos desse que é o primeiro tempo, Álvaro. Vê se ele vai utilizar o mesmo critério, casa, porra com a equipe do visitante. Pelissinha, o cartão amarelo, o jogador da equipe do Cometa, a arbitragem, deixou passar, deixou correr, vem o Rodrigo, Rodrigo, capricha, capricha, menino. Perna direita, vai para tiro, camiseta número 20 da equipe do Guarani, contigo vai sendo a torcida do Álvaro Rodrigo, jogou em cima da Barragem, levantamento na Grandiária, salve todo o bolo, afasta a zaga da equipe do Cometa. Sobrou para o Marcelo, do meio da rua, três, o Giro passou pelo primeiro, passou pelo segundo, entregou para o Marquinhos, outra vez, em irregularidade. E uma jogada ensaiada por aí, jogada com a França, perna à esquerda, no rolou, no meio para o Juninho, chute cruzado, o Flicka fazendo o Camiseta 10 do Chico. A bola só da do Guarani, está colocado, o capitão expediente, o patrão, Vitor por ali, que é levado a cabeça. O Camiseta, o Camiseta, o Camiseta, o Camiseta em Braga, o Face, depois novamente mais a Graça, porque está colocado, do Raio, contra o zagueiro da equipe do Cometa. Asceu do Cristiano, já tem a Felizenta no M2, levanta a cabeça, movimenta outra, passa a linha, que teve do meio no gramado. O Flicka, o Camiseta, está colocado, o Boca, a Boca vir para o Quinto Pass, errou por ali, que é do Cometa, melhor para a defesiva da equipe do Guarani, que já está jogando com o Diego. Os dois laterais bastante jovens da equipe do Guarali estão à frente. Chantadinhos, motor, assistinhos, vamos pegar o ingresso, estamos com a fila do Guarali. Olha a roubada de bola da equipe do Guarali. Marquinhos, domínio, trabalhou, foi pro giro, pro tiquito, tacar passes da equipe do Guarali. Na entrada da área, Marquinhos na posição é regular e errou! A melhor chance da equipe do Guarali recebeu no pico da área pequena na hora da conclusão. E botou, tu pegou bascado e botou longe da meta defendida pelo Dela. Perde talvez a principal oportunidade até agora o Guarali, ó. Marquinhos, domínio, botou longe da equipe do Guarali. Perdeu por ali, contra-ataque da equipe do Tometa, chute longo na distância, mandou longe. Andou longe da meta defendida pelo Veloso, Marcelo, desculpa, vamos concorrer por ali, Álvaro. Perdeu por ali, contra-ataque da equipe do Tometa, chute longo na distância, mandou longe. Andou longe da meta defendida pelo Veloso, Marcelo, despega o Veloso, ela venceu. Perdeu por ali, contra-ataque da equipe do Tometa, na casa de nove minutos e quarenta e cinco segundos. Segundo, temos zero, comenta zero para a equipe do Guarani, já foi para o Veloso, vem o cruzamento para a equipe do Guarani, vem o Tometa, levantamento para a equipe do Guarani, o Guarani, o Guarani, checou duas bolas em gol, essa foi uma bandeirinha que estantei. Não tem isso, mas o sítio. Vem a equipe do Cometa, o bom contra-ataque, vem o vizinho, tentou a jogada por ali, marcado pelo Borgil. A experiência sai da falta, a camiseta cinco da equipe do Guarani, o vizinho, o bracão amarelo para ele, é um falante. A equipe do Guarani, o 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 Guarani. Porque realmente, Timmy não consegue abrir vantagem, não consegue fazer o better de casa. É vertendo o papel, ele é volante, geralmente o volante é quem bate, hoje ele está sendo batido. Vai, Brasil, eu me sou mais você, vem de equito, vai para o meio do fundo, lançamento faz pinta, chega por ali afastando o perigo. O defensor da equipe do Guarani. Marcelo, que é para receber, a bola só na bola está cortada. O jogador, o que é que existe, chega na piscina da equipe do Guarani, o Guarani, o Guarani, o Guarani, o Guarani, o Guarani, o Guarani. Tem conduzido exibido para o adversário, trabalha mais atrás onde está cortando o exameiro capitão daquilo do Correta. Ele caralho, vai botar o lançamento, vai botar o lançamento, vai botar o lançamento, vai botar o lançamento da grande área. Restando 15 segundos nesse 10º tempo, a Mousa faz com perigo parcialmente. A bola só para onde está cortando o camiseta de 1.9, causando novo lançamento da grande área. Saiu da mata! Os ossos são menos é dele. Estamos por contra da vitragem. Estamos com 49. 9, 3, dá um apito É Braçando o traje Fim de papo, fim do jogo Resultado contra a equipe do Guarani 0 a 0